Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galerão, é Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 pro canal, meus queridos. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, manos. Já meteu o like? Então demorou, mano, vambora, metona de 3 mil likes pra sair o próximo. Manos, hoje rolou um BO aqui muito sinistro, porque vocês sabem que o meu PC deu problema, eu perdi quase o meu salvado todo e o Caprice também, tá ligado? Eu tava futucando o Caprice e perdi o Caprice lá na garagem, tá ligado, manos? Eu tô com um salvado aqui, que bugou o motor, os carros que tá lá na garagem, deu uma bugada muito esquisita. Na hora que eu voltar lá pra garagem, vocês vão ver, tá ligado? Manos, aí eu vim aqui no ferro velho, tá ligado? Nossa, eu buguei aqui agora. Eu vim aqui no ferro velho, mano, ver se eu achava um carro pra gente começar a montar, tá ligado? Porque eu fiquei triste que eu perdi o Caprice, eu nunca tinha montado um Caprice e perdi o Caprice, mano. Nossa, fiquei muito triste pelo fato do HD ter dado problema. Aí tô procurando aqui, mano, e não achei nenhum Caprice até agora. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal pra gente futucar, né? Pra gente dar uma mexida, dar uma rebaixada. Opa! De escolher um Shaubi Cobra aqui, tiozão, ó. Se liga. Vamos lá, moleque, ó. Triplo carburação, não, duplo. D8, duplo carburação. Bonitão, hein, mano? Esse aqui eu acho que eu vou levar, hein? Vamos dar uma... Ah, menino, você tá zoando. É isso mesmo que você tá vendo? Ah, você tá de zoeira, mano. Ah! É o eclipse do Brian, mano. É um eclipse. Mano, isso é um eclipse, mano. Velozes e Furiosos. Você tá zoando. Descolamos um eclipse? Ó, a gente já mexeu com Dodge Charger. A gente já mexeu com Skyline GTR. Agora a gente achou um eclipse, mano. Você tá de brincadeira? Olha! Ah, mano. Vamos ter que levar pra casa. De boa. Esse aqui vai ter que ir embora. De boa. Quatro cilindros. Vamos botar um turbão nisso aqui, meu irmão. É, galera. Esse aqui tá judiado, meu irmão. É um eclipse bem judiado. Vamos ver quanto que ele tá valendo, galera. 11 mil. Ele tá com quatro cilindros aqui. Turbo? Já tá com turbo. Quatro cilindros turbo de 180 cavalos. Mano, a gente vai bagunçar esse motor, tiozão. Você é louco, mano. Eu tô levantando fé que a gente descolou o eclipse, mano. Esse aqui vai ter que ficar igual o do Brian, mano. Você é louco. Vamos comprar. Vamos comprar. Vamos já jogar na oficina, mano. Um eclipse, velho. Você é louco. Deixa eu ver quanto que tá valendo esse Shelby aqui. Esse Shelby aqui, 27 mil. Eu vou comprar esse Shelby também. Vou comprar esse Shelby. E vou jogar ele lá dentro da garagem. Entigado? Vamos ver. Quem sabe um dia eu preciso dele. Entigado? Ninguém sabe, né, mano? Vamos voltar pra oficina, galera. Partiu. Mano, voltei aqui. Olha só pra você ver. A garagem toda bugou, ó. Se liga como que o Satsuma tá, ó. Tá com umas rodas mó esquisitas. Com os drem tudo pra fora. Não tá com W12, tá vendo? Bugou tudo, mano. Olha o tamanho que tem esse Skyline, mano. Skyline tá altão. Tá parecendo um trator, tá ligado? Vou ter que arrumar um jeito de... Rebaixar ele de novo. É, tá com RB26 ainda. Tá com RB26. Pelo menos com o motor ainda tá, ó. Tá vendo? Mas deu uma bagunçada toda, mano. E o Caprice sumiu. O Caprice tava aqui, galera. O Caprice tava aqui. O bloco do motor também estava aqui. Ele sumiu. Eu procurei ele lá na garagem. Ele já tinha sumido. E a merda do dojão que era pra ter saído daqui. Não saiu ainda, não. Eu tento arrumar um jeito de tirar ele daqui. Eu tenho que finalizar ele direito, ó. Tenho certeza do jeito de finalizar? Ó, tá faltando um tirante da barra. Mas depois eu finalizo isso aqui, beleza? Mano, vamos à nova aquisição. Mano, nós também fizemos Eclipse, tiozão. Você é louco, cachoeira. Eu antes de escolher o Eclipse, mano. Eu achei um Eclipse todo enferrujado. Mano, vocês têm noção que isso aqui é um carro que é do Velozes também, tá ligado? Esse carro aqui, a gente vai dar nele um talento. Mas um talento que vai ficar melhor do que o Skyline. Eu acho. Não, melhor não. Melhor porque aquele Skyline ali ficou muito lindo, mano. Eu acho que foi o carro mais bonito que eu fiz até hoje, tá ligado? Vamos tentar arrumar um jeito. Eu tô conversando, meio que mastigando. Eu acabei de comer, galera. Então, tem algumas de não escover os dentes. Mano, sempre que você almoçar, tem que escovar os dentes. Então, fica uma paradinha de comida na boca. Mas tá, galera. Velho, vamos começar a depenagem então da criança. Eu, velho, nossa, o parabrisa tá todo horroroso. Mano, esse aqui foi judiado. Quem bateu ele, ele deu o PT e falou, mano, vou abandonar, tá ligado? Olha, mano, se liga o que o cara fez com o carro, mano. Arrebentou o carro inteiro, tá ligado? Vou ter que desmontar esse carro por inteiro. Ele tá bem judiado, mas bem judiado mesmo. Mano, vou dar aquela desmontada bem chavosa aqui pra vocês e já volto. Fuck what you heard. That's what you hear, man. That's what you heard. O que é isso? E aí, galerinha, mano, o negócio aqui tá quase todo pronto, o bagulho tá ficando louco, hein? Cê é louco, mano? A gente já descapelou ele praticamente. Vamos arrancar aqui agora o freio servo, tá ligado? Vamos ter que tirar aqui também esse filtro de átiozão que não passa mais nada, tá ligado? Só passa uma crosta suja. Vamos tirar aqui a bateria e agora vamos remover esse motor inteiro, que esse motor aqui eu não vou usar não. Mano, é um quatro cilindros turbo, tá ligado? É lógico que o quatro cilindros ele pode ser turbo, ele pode ser o que ele for. Ele nunca vai ser compatível a um V8 ou um V6, tá ligado? Eu não sei que motor que eu vou colocar nesse carro. Eu só sei que eu tô cansado de montar V8, V6, tô cansado de montar W12. Eu queria montar esses quatro cilindros turbo aqui pra vocês verem. Mas se vocês deixarem nos comentários pra eu trocar o motor, é lógico que eu vou trocar o motor, né galera? Lógico. Vamos aqui dar uma recalchutada nas peças pra gente ver o que a gente vai salvar, beleza? Vamos ver aqui. Galera, eu acho que salvou muita coisa, quebrou muita coisa, tá? Eu acho que também quebrou muita coisa. Então, manos, a gente vai ver aí, vai ter que comprar muita coisa pra ele. Vamos arrancar esse farol daqui também e já vamos dar um trato nessa capa da carroceria aqui, que a carroceria já era, né tiozão? Aqui vamos ter que jogar muita coisa aqui. Tem que jogar óleo diesel, vamos ter que... Olha, dá um liga, mano. Isso é louco. Aqui de fungo, dez vezes... Mano do céu, tétano aqui só do seis barratos já pega. E o carro é azul, galera. Eu só gosto de azul, vocês sabem, mas esse aí não vai ficar azul não, gente. E vamos ver que cor, vocês adivinham que eu vou deixar esse carro, galera? Eu vou fazer de tudo pra deixar essa pintura velozes e furiosos, tá ligado? Vou arrumar um jeito de deixar esse carro aqui velozes e furiosos. E essa saia aqui não resolve. Pera aí, deixa eu ver se tem do outro lado. Não, não tem do outro lado. Ó, o carro já tomou cara, né? Vamos tirar esse banco daqui. Mano, o carro é muito do lindo, né? Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar esse banco daqui que eu vou colocar bancos recaros, né? O carro não vai ficar com esses bancos ridículos aqui. Opa, aí. O carro não vai ficar com esses bancos. Beleza, mano. Aqui já tá tudo finalizado. Vamos comprar as peças que no próximo episódio eu já vou colocar, tá ligado? Vamos ver se a gente acha aqui algumas peças aqui. Eclipse. Vamos ver se a gente acha. Mano, tem muita coisa pro Eclipse. Deixa eu ver. Farol. Beleza. Eu já quero ver como é que o bicho vai ficar com a cara. Tampa traseira do porta-mala B. É, mano. Só que tem muita coisa que tá... Que tá para-choque, ó. B3, C, D. Ele tá igual o... Como é que fala? Ele tá igual o Skyline, né? Cheio de Paranauê, galera. Olha. Ó, vamos comprar saias aqui. Comprar saias. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos comprar aqui os faróis. Beleza. Vamos comprar o capu. O capu B. Vou comprar o capu B. O capu que eu não tô vendo, tá ligado? Eu só compro as coisas que eu não tô vendo. Comprar as coisas que eu não tô vendo. A frente... Eu comprei a frente... Comprar a frente D. E o traseiro D. Só pra gente ver aqui o que que tem. Beleza. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, ó. O carro já se... Já sentiu a diferença no carro, hein? Vamos ver. Mano, esse para-choque aí eu acho que não tá bem legal, não. Esse para-choque deve ser um para-choque... Daqueles para-choque, como é que fala? Para-choque diferenciado, tá ligado? Deixa eu colocar aqui do outro lado aqui. Ó. Aí. Aqui, ó. Colocar a porta. Colocar a saia. Beleza. O retrovisor eu comprei, comprei. Vamos ver aqui. Eu acho que eu nem comprei aqui o aerofólio. Comprei. Nossa, eu comprei o aerofólio estilo de para-spirit, tiozão. Você é louco. Ó, o bicho já começou a tomar cara, mano. Nossa senhora, mano. Você é louco. Vou colocar aqui o outro aqui do lado. Beleza. Tá faltando só do aqui. Beleza. Mano, ó. Eu vou deixar assim para vocês verem mais ou menos como que está ficando. Porque a última vez que eu comprei os... A última vez que eu comprei as outras coisas, vocês me xingaram um para-choque. Agora eu estou comprando um vídeo antes para vocês falarem como que vocês acharam. Tá bacana desse jeito? Posso montar do jeito que está? Se vocês falarem que é para montar do jeito que está, eu monto. Beleza? Isso não é um azul, né, mano. Isso é mais um roxo. Vocês falam... Isso é um azul, ó. Isso é um roxo. Ligado? É porque olhando para um lado e um para o outro, é porque aqui na claridade parece um azul. Ah, mano. Parece não. Parece não. Eu que estou daltônico mesmo, tá ligado? É um roxo. É um roxo, tá, galera? Manos, aí. Ficou bacana o Eclipse? Vocês querem que eu troque esse para-choque da frente? Vocês querem que eu coloque todos? Deixa no próximo episódio e eu coloco, beleza? Próximo episódio eu vou montar o motor, a suspensão e vocês já estão vendo o carro como é que está ficando aí, beleza? Já está tomando o cara, galera, ó. Se liga. Vou tentar colocar a pintura do Velozes e Furiosos nele e vamos ver como é que fica, né? Ó, eu acho que dá para trocar essa placa. Ah, eu vou trocar a plaquinha, tiozão. Vou colocar outra placa, beleza? Manos, vou ficando por aqui nessa. Espero que tenham gostado. O Eclipse vai ficar muito chavoso. Vamos botar para andar. Qual será o motor que eu vou colocar nele? Qual será o motor? Não sei. Vamos saber no próximo episódio. Metona de 3 mil likes. Tamo junto, rapaziada. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! Fiquem com Deus e até a próxima.